Escolhas iniciais na Bósnia, a mesma linha de raciocínio de Milošević, que vai avançar aqui apenas para um terceiro jogo. Do lado português, a grande dúvida passa por perceber se aquele grafismo estava correto ou se há mesmo mudança de sistema. Vamos ver, é isso mesmo, esta primeira imagem estrutural. João Félix está a pedir a Bruno Fernandes. Olá para Cristiano. E vai chegar ao guarda-reda, as receitas. Atenção a João Félix, Bruno Fernandes, o cruzamento, ainda Félix no disparo contra a barreira da Bósnia e há penalti. Ponta pé, penalti para Portugal, estava perto o árbitro turco e de imediato a dizer... Avança Cristiano, dispara e faz. 1 a 0 para Portugal, Cristiano Ronaldo marca pela oitava vez nesta campanha de apuramento. Está, mais um golo do Ronaldo a caminho dos 900 e depois logo se vê a caminho dos 1000, mas penalti marcado com... À frente Cristiano. Avalve o Bruno, o cruzamento e o corte no limite a acontecer. Otávio. Tenta passar a Otávio, Félix a estender, dá-lou, cruzamento. O desfio, passa ao lado, na melhor jogada ofensiva de Portugal até agora. Que maravilha. Para João Félix, há espaço a explorar. Vão 4 do Portugal, Félix já abriu para Cristiano. A atirar Cristiano e a marcar. Marca Portugal, creio que está assinalado fora de jogo. Não sei. Vamos ver, vamos ver. Em primeiro lugar o passo de Gonçalo Inácio. E, golo. Está confirmado o golo para Portugal. É o bicho de Cristiano Ronaldo. Teve de esperar para festejar, mas merece-o. Faz o 2. Gonçalo Inácio a esticar na frente. Atenção a Portugal. Bruno Fernandes. Chuteu. Para o 3-0. Em Zenitsa. A aparecer a bomba de Bruno para mais um golo de Portugal. E é mais um grande passo do Gonçalo Inácio. Saída a 3. Portugal atrai curto. Fez ali uma série de passos. Escada da Bósnia. Atenção a esta jogada. Pode levar perigo. O cruzamento. Procura o tiro de Amirovic. Contra Dalot. Perdeu margem de remate. Bruno oferece ainda Ronaldo. A falhar o disparo. Mas está a aparecer na ressaca. João Cancelo. Com remate colocadíssimo. Faz o 4-0 em Zenitsa. Que coisa linda a finalização do Cancelo. Cristiano tinha falhado, mas o Cancelo veio. Está a Cancelo. À esquerda o Leão. Por dentro o Ronaldo. Rafael Leão. Queda. Ruben Dias está lá Cristiano para incomodar. Atenção a Portugal que podia ter feito mais um. Assinalado a uma infração. Mas bem Ruben Dias a entregar para a zona de conflito. Vão três de Portugal. Otávio está na cara do golo. Oferece a Félix. O remate e marca. Marca Portugal. Assinalado. Fora de jogo. O ataque português. É o 5-0. E aí está. 5-0. Outra vez com algum atraso. O festejo português é o que importa. Em Zenitsa. Uma mão cheia de golos. Na primeira parte João Félix. Volta a marcar por Portugal também. Que maravilha. Na área acompanhada por Gonçalo Inácio. O cruzamento saiu Diogo Costa. Chamada em Dolodetic. O cruzamento afasta Gonçalo Inácio. Segurança defensiva ao Portugal em 4-3-3. Avança Rafael Leão para Félix. Tentou concluir. É uma troca. As trocas são diretas. Mas Gazi Begovic vai para... Não se consegue. Boa saída agora. O cruzamento. Bola na área. Já não vai chegar a... Os de que tenta já atacar aqui pela esquerda. O cruzamento a sair. Carta de... Ronaldo. Agora ele está na profundidade. Cristiano. Está na área. Aparece ali dois homens. Onde eles é a Caldas Inácio. Gonçalo Inácio. Bruno Fernandes. À procura de Cristiano. Avala. Dedic. Ainda Dedic. Otávio. Liberta à direita Otávio. O cruzamento já saiu. E o corte de Barenic. Antecipou-se a João Félix. Atrás da Bósnia vão subir mais. Atenção. Este cruzamento é perigoso. Avala o Bruno Fernandes e o Diogo Costa. O maior ponto em termos de ranking. Já lá vamos. Atenção à Bósnia no remate. Danilo. Agarra o Diogo Costa. Dizia eu. Colováquia. Lá está. Atenção a este passo de Dzeko. Dizia eu. Era para Pianic. Os dois maiores. Era um bom passo. A letra um pouco de puxada para Pianic. Desde que tempo? Bem metido por Dallou. Jota. Félix. E vai resolver o guarda-redas. Já batido. Rapidamente. Hamelich. O corte de Danilo Imbrial. Está a jogar como central. Rubandias meteu-se do processo ofensivo. Entrega a Diogo Jota. Estava em busca de Jota. Remate. Esbarra naquela muralha. Gonçalo Inácio. Não era mais um bom passo. Um vite para Diogo Jota. Passo importantíssimo para chegar ao Europeu. Atenção a este cruzamento. Há um desvio que leva a bola. Fechou um cancel. Tentou a tabulinha com Pedro Neto. Acredita Neto. Isto é que ele gosta. E passou o cruzamento. Agarra Vasili com a Dzeko. Grande batalha com o Neves. Atenção a Portugal. Cancelo. Metem-se três de Portugal na área. Mas o cruzamento... ... ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto